Oi pessoal, hoje vou falar sobre um dos meus assuntos preferidos. Como melhorar seu ouvido, como começar a ouvir melhor em inglês. Eu acho que vou ficar emocionado agora, então se eu começo a gritar, não estou gritando com você, estou gritando com todas as escolas no Brasil e fora, até aqui na Inglaterra, que realmente não entendem como ajudar uma pessoa a melhorar o ouvido. Então, primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar sua pronúncia, porque como você fala é como você vai escutar. Se você acha que uma palavra é pronunciada de uma forma e você fala a palavra daquela forma, é completamente errada, como você vai entender quando a pessoa fala a palavra certa? Porque a maioria de vocês está aprendendo como escrever a palavra, mas não como pronunciar a palavra. Vocês pronunciam como escreve e isso não é o jeito que eu te falar. Vou dar a vocês exemplos. Eu tenho muitos alunos e eu vou dar a vocês exemplos de palavras básicas do dia a dia que meus alunos que já estudaram muito tempo em alguma escola, franquia, que não sabem, eles nunca sabem o que eles estão fazendo, e eles saem daquelas escolas e eles podem falar, mas eles não podem entender. Por quê? Palavras igual a essa. Escritório. Como fala escritório? Office. Sabe como meus alunos falam? Office. Impossível entender quando eles falam office. 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 Muito diferente. Mas mais importante do que entender, do que o nativo entender, é o aluno. O aprendiz não pode entender quando o nativo fala. Porque ele acha que o escritório é office. É office. Tem nada a ver. Então quando ele escuta office, ele vai achar que ele está escutando a palavra off. Ok? Ele vai ficar perdido. Outra palavra. Started. Sabe, o passado de start é started. Você sabe quantos alunos adiantados que formam das franquias falam started certo? Quase ninguém sempre fala start. Passado, para o presente, eles falam start. Para o passado, eles falam start. Então quando eles estão escutando e eles falam o presente e o passado igual, como eles vão diferenciar? Como eles vão entender o que está sendo falado? Eles não vão entender. Eles vão distorcer o que o nativo está falando e vão ficar perdidos. E por isso pessoas que foram dessas escolas caras, ok? Eles realmente não sabem o que faz. Eles não entendem porque eles não estão entendendo no fora. Eles acham que a pessoa está falando rápido. Ou eles acham que a pessoa está falando inglês britânico. Eles aprenderam inglês americano. Não tem nada a ver. Você tem que entender falar, pelo menos, as palavras mais simples. Se você acha que começar no passado é importante, é. Você vai escutar muito o passado. Tanto o passado quanto o presente. Se você não sabe pronunciar, você não vai entender quando a pessoa fala certo. Started. Outro exemplo. Cultura. Você sabe falar cultura em inglês? Culture. Culture. Você sabe quantos alunos, mesmo adiantado, sabem que fala culture, certo? Nenhum. Eles falam. Eu nem posso imitar eles para a cultura falar a verdade. Culture. Culture. Uma coisa assim. Olha, primeiro, eu não estou falando sobre o nativo entender. Quem ainda não vai entender. Mas, quando você está escutando, o nativo já está falando rápido. E você está, você nem sabe como falar culture. Você nunca escutou culture, porque você nunca falou. Quando a pessoa fala culture, você não tem nenhuma ideia do que a pessoa está falando. Às vezes você acha que a pessoa está falando sobre cadeira, chair, culture. E você entende errado. Então, tem que entender como pronunciar a palavra para entender a palavra quando é falada. E, como eu estou falando, muitas dessas palavras são básicas. Poucos brasileiros sabem falar buy, comprar, no passado. É bought. Mas, eles não sabem. Então, quando eles escutam bought, às vezes eles acham que eles estão escutando but. But. Mas, eles não, eles nem estão, eles estão totalmente perdidos. Então, primeiro, tem que aprender a pronunciar certo. Ok? Você não vai entender, se você pronuncia errado, como você vai entender? Ou, você está numa sala de outros brasileiros, todo mundo falando errado. Como você vai entender quando o nativo fala certo? Além disso, você aprende a palavra escrevendo e lendo, em vez de escutando. Isso é um problema. Segundo, vocabulário. Você sabe uma coisa? Claro, você precisa de saber que uma palavra existe para entender aquela palavra quando está falada. É a coisa mais importante de entender de tudo. Ter um vocabulário rico, a maioria das pessoas, mesmo estudando fora por mês, ou mesmo estudando por cinco anos em uma franquia famosa, eles têm, eu tenho muitos desses alunos, eles vêm para mim, eles têm um vocabulário pobre. Vou falar sobre alguns verbos, palavras básicas que eles geralmente não sabem. Eu sempre escrevo sobre isso, então, às vezes você já sabe algumas dessas. Yell, Yell, Yell é gritar. É o jeito mais comum de falar gritar. Mais comum do que scream, e mais comum do que shout, Yell. Mas o aluno nunca escutou isso na vida, porque ele não está exposto ao inglês autêntico, ele é exposto ao inglês da sala, e além disso, não tem ninguém que sabe realmente que brasileiros geralmente não aprendem em Yell, por causa de saber a palavra Yell, que é amarelo. Então, imagina, o aluno, o aprendiz, ele vai para a Disney, ele escuta alguém falar, No grite, don't yell. E ele acha que ele está falando, não tem uma coisa amarela na loja. Ok? Porque ele está interpretando errado, porque ele nem sabe a palavra. Outra palavra igual a isso é OU. OU significa dever dinheiro. I owe you money, eu te devo dinheiro. I owe you a favor, eu te devo um favor. OU, dever. Sabe quantos alunos sabem que OU é dever? Ninguém! Eu nunca conheci alguém que sabia antes de falar comigo nas minhas aulas. OU, você não acha que é muito importante? Eu estou devendo alguém muito dinheiro? Eu te devo 10 dólares, uma coisa assim? É muito importante. Mas se você escuta OU, você acha que a pessoa está falando, Ai! OU, meu estômago está, minha barriga está doendo. Sabe? OU, é uma vogal. Vocês nunca vão perceber que OU é dever, se vocês não estão ensinados, se vocês, OU, se vocês não aprendem por vocês mesmo. Workout. Workout é malhar. Mas a maioria das pessoas acham que work out é literal. Trabalhar fora. Então, eles escutam uma pessoa falando, I have to work out. Eu tenho que malhar. A pessoa acha que a pessoa está falando, Eu tenho que trabalhar fora. Ok? Estou dando a você a ideia que você tem que saber vocabulário básico. Se você não sabe vocabulário básico do dia a dia, como você vai entender? Você nunca ouviu falar da palavra. A palavra está falada. Claro que você não vai entender. Claro que o seu ouvido vai parecer que você não tem um bom ouvido. Ok? Tem outros problemas. Também, a maioria dos seus problemas com o seu ouvido tem a ver com o seu conhecimento da língua. Então, por exemplo, todos nós sabemos que get tem muitos significados. Mas, geralmente, vocês não sabem quais são os significados. Acontece que get é uma palavra que tem muitos usos, mas não só tem muitos usos. Mas tem muitos usos que são muito comuns. Então, você tem que saber todos os seus usos. Vamos supor que alguém fala Eu fiquei com raiva. Em inglês, I got mad. Assim que o aluno tem que escutar got, ele vai pensar conseguir. Porque vocês têm essa mania de pensar, dar uma palavra, um significado. Ok? Você nunca ficou entendendo profundamente como usar get. Então, você acha get só é conseguir. Você nem sabe a palavra mad, que é com raiva, que poucas pessoas sabem também. Você acha que a pessoa fala I got mad. Você acha que ela está falando Eu consegui uma coisa. Sabe? Outro. Muito bom. Sabe a palavra last? Todo brasileiro sabe que a last é a última coisa. Mas, na última semana, last week. Na semana passada. O último mês. Last month. Mas, last também significa durar. Então, imagina. Você nunca sabia isso. Porque você nunca aprendeu profundamente. E alguém fala Love doesn't last. Amor não dura. Ok? Mas, você já sabe que last é o último. Você escuta e você pensa Love doesn't last é o meu último namoro. Uma coisa assim. Que não tem nada a ver. Está vendo? Se você nem sabe o básico de gramática, de vocabulário e dos diferentes significados das palavras. Você está perdido para entender. Como você pode? Então, como eu estou falando. Você tem que aprender o vocabulário e a pronúncia. Como você vai fazer isso? Ok? Primeiro. Você não aprende por osmose. Pessoas acham. Ah! Vou aprender assistindo televisão. Não vai aprender assistindo televisão. Ao menos que você concentra muito na televisão. Mas, nas escolas, elas ensinam para você. Só escuta muito o inglês autêntico. Não funciona. É mais do que isso. Você tem que ter raça. Você tem que concentrar em cada palavra que você tem uma dor de cabeça. Exatamente o que essas coisas não falam. Elas falam. Ah! Não importa. Escuta para a ideia principal. Escuta para o contexto. Isso só adianta numa sala onde você tem que responder uma pergunta numa prova. Mas, na vida, no dia a dia, você tem que entender. E você tem que aprender. Como você vai aprender novas palavras? Se você não está prestando muita atenção nos detalhes, você não vai. Então, para aprender vocabulário, preste atenção nos detalhes. Se você está lendo, lê a coisa inteira. Ok? E olhe as diferentes palavras. Se tem uma palavra, last, mas parece que não significa última. E você está olhando todas as palavras e você sabe uma coisa. Eu descobri. Significa durar. Ah! Sim. Você pode ser primeiro. Tem que prestar atenção nos detalhes para descobrir coisas sozinhos. Para entender a profundidade da língua. Ok? Tem que concentrar nos detalhes. Escuta cada palavra. Até você tem uma dor na cabeça. Como eu aprendi português. Cada dia. Eu escutei cada palavra que a pessoa falou. Se eu não entendi, eu falei. What does that mean? Você pode... O que significa? Ou... Can you say that again? Você pode repetir. Ok? Porque eu queria saber as palavras. Sabe quantos dos meus alunos perguntam... What did you say? Can you say that again? Quase nunca. Eles não escutam... Porque eles não estão escutando todas as palavras. Porque eles estão acostumados das escolas. Só escutar o contexto. Isso não ajuda. Você quer descobrir muito vocabulário. Tem que... Se você está... Tem que prestar atenção nos detalhes. Se você está lendo... Se você está lendo... Você tem que escutar. Ler todas as palavras. Agora... Tem jeitos de fazer isso. Não é fácil. Vamos falar. Pessoas perguntam para mim. Como eu vou aprender com um filme? Ok. Primeiro... Não escute. Você pode escutar o filme inteiro. Para saber o que está acontecendo. Escuta em português. Escuta em inglês com legendas em português. Não importa. Mas depois... Pega uma parte do filme. De cinco minutos. Cinco minutos. E você sabe o que acontece naquela parte. Mas você quer examinar. Você quer analisar os detalhes. Ok. E o que você pode fazer. Você pode escutar aqueles cinco minutos. Com legendas em inglês. Com legendas em português. Para escutar a pronúncia. Para prestar atenção na pronúncia. Você pode assistir a coisa sem legendas. E repete. Escuta várias vezes. Para realmente escutar. Uma coisa que você sabe que está falada. Muitas vezes. Para pegar a pronúncia certa. Fica te corrigindo. Sabe? Eu achei que eu pronunciava assim. Mas não. Tenta descobrir onde você não entende. Ok. Onde a palavra tem dois significados. Escuta. O contexto. Os filmes são ótimos para isso. Mas é trabalho. É esforço. Não é simplesmente lazer. Gostar do filme. Não. Meus vídeos. Eu fico muito chocado. Porque eu faço meus vídeos. No Instagram. No YouTube. E alunos depois falam. Eu aprendi. E depois eles falam a palavra totalmente errado. Eu falo. Por que você não escutou com o volume? Às vezes eles falam. Eu escutei com o volume. Então. Por que eles não sabem? Os vídeos não são aí. Para você. Você não vai escutar um vídeo no YouTube ou Instagram uma vez. O Instagram ou vídeo é um minuto. Por que não escuta até dez vezes? Seria dez minutos. Repetição. Você vai gravar a pronúncia. Você vai gravar a ideia. Repetição. Precisa. Ok. Olha. Finalmente você precisa de um professor bom. Ok. Vocês precisam de um professor que já sabe seus erros. Já sabe o que é difícil para você. Já sabe. Eu tenho uma lista de quatrocentos palavras que todo brasileiro erra. Mesmo que a palavra é muito comum. Ok. Eu estou preparado. Eu estou preparado para meus alunos brasileiros. Eu sei exatamente o que eles precisam saber. Quais vão ser os problemas. Até você não vai perder seu tempo comigo. Mas você vai aprender a coisa certa. Não há uma coisa aleatória como a maioria dos professores online fazem. Não. Você precisa de um professor bom que sabe. Suas fraquezas para focar nas fraquezas. Finalmente. Não perde seu dinheiro. Não perde seu dinheiro. Numa escola que não ensina você muito vocabulário. Não ensina você pronúncia. É delicado a gramática e escrever. Você não vai nunca melhorar seu ouvido. Ok. Desculpe. Eu sei que estava muito agitado. Mas eu acho que essa ideia. Esse problema é super importante. Eu levo muito a sério. Sério. Eu levo muito a sério. I take it very seriously. Tchau pessoal. Tchau pessoal.